Um caminhão desgovernado matou um homem que trabalhava na manutenção da BR-158 em Jataí, no sudoeste de Goiás. José Cristóvão Santos, de 52 anos, estava no acostamento da rodovia quando foi atingido. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista alegou que o caminhão perdeu o freio e chegou até a buzinar para que as pessoas saíssem da frente do veículo. Ele estava carregado com milho. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele emprestou o depoimento, foi liberado, mas o caminhão foi retido e vai passar por perícia para determinar as reais causas do acidente. Cachorro é perseguido e morto a tiros por desconhecido em rua de Anápolis. Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que um desconhecido em um veículo persegue o cachorro e depois atira contra ele. Meu Deus, que crueldade! O animal chegou a ser encaminhado a um veterinário, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O médico Vinícius Rivera conta como tudo aconteceu e como foi o atendimento. Ele entrou à clínica com a lesão do tórax e depois, vendo a cirurgia, a gente encontrou a perfuração de tórax, com ruptura de parte do diafragma e também perfuração do estômago. Essas lesões aí depois a gente foi entender que realmente foi um projétil de bala e em muitas das complicações ele deu a óculos, infelizmente. Que loucura, né? Tantas atrocidades a gente tem registrado aqui contra animais. É uma crueldade sem fim.